Vinte e quatro minutos, voltamos aqui com o CBN Campinas, mais uma participação da reportagem CBN, agora com Henrique Bueno, direto da redação. Muito bom dia, Henrique. Bom dia, Paradela, Berenguel, ouvintes do CBN Campinas. O cantor sertanejo Edson Cadorini, que faz dupla com o irmão Hudson, foi transferido para uma UTI na capital paulista. Edson está com Covid-19 e estava internado em um leito de enfermaria no Hospital Santa Inês, em Dayatuba, desde a quarta-feira da semana passada. Uma piora no quadro de saúde do cantor levou ele a ser transferido para um leito de UTI no Hospital São Luís Itaim, da Rede Dor, na capital paulista. Segundo a assessoria de imprensa da dupla, Edson tem quadro de saúde estável e respira sem ajuda de aparelhos. Uma outra notícia também, agora falando sobre vacinação, a Secretaria de Saúde de Americana começou a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 85 anos e também em profissionais de saúde. A vacinação acontece por agendamento no site saúdeamericana.com.br e também no drive-thru em frente ao BS Cirrus. O município continua aplicando a primeira dose também por agendamento nos idosos acima de 77 anos. O horário no drive-thru é das oito e meia da manhã às sete horas da noite. Parabela, Berenguel. Muito obrigado, Henrique Bueno, e adorei a participação de Danilo Braga neste exato momento aqui no Direto da Redação. Por isso, Danilo Braga sempre com a gente. Obrigado, Henrique. Obrigado. Vamos lá, seguindo a...